O Renaturadapt é um projeto que reflete a visão do município de Lourdes nas respostas aos desafios contemporâneos da sustentabilidade ambiental, procurando, em simultâneo, respostas para problemas e vulnerabilidades do território. Esta filosofia de intervenção assenta em três eixos estratégicos. A renaturalização das linhas de água com recursos a técnicas de engenharia natural, promovendo o reforço da capacidade de adaptação do território às alterações climáticas, pelo aumento da capacidade natural de drenagem das nossas bacias hidrográficas, preparando-as para fenómenos climatéricos extremos. A valorização das mesmas enquanto corredores ecológicos e reservas de biodiversidade, conciliando a preservação dos valores naturais em presença e da sua função ecológica com a fruição pela população. A devolução dos rios e linhas de água às populações é, aliás, uma condição essencial para o sucesso e continuidade deste projeto, porque permite a apropriação destes espaços e é garantia do conhecimento, valorização e proteção pelas comunidades. A participação das populações, das entidades locais e da comunidade educativa no debate, definição e concretização de projetos procurando que esta não seja apenas uma estratégia e um projeto da Câmara Municipal de Loures, mas sim um desafio de todo o município é uma das formas das populações viverem, defenderem e valorizarem o território onde se inserem. A partilha com outros municípios e partes interessadas é ainda fundamental para o esforço coletivo de concretização de medidas de adaptação às alterações climáticas, para o qual este projeto concorre e para a replicabilidade de boas práticas associadas ao combate de cheias e inundações. Esperamos que o sucesso do Renatura Adapte seja um bom exemplo para todos aqueles que, tal como a Câmara Municipal de Loures, se têm empenhado na criação de territórios mais sustentáveis, adaptados e resilientes.